Por que essa cidade fica cada vez pior? É, por que mesmo? Ai, o que é que vocês lobisomens querem aqui? Nós não somos lobisomens. Somos por que bisomens. Hã? Por que bisomens? Criaturas possuídas pelo espírito do questionamento e sanguinolência. Como é que é? Por favor, senhores, perguntas só depois do fim da palestra. Em nosso ecossistema, no nível mais baixo, ficam as pessoas casas. Com essa oportunidade, nós, por que bisomens, facilmente acabamos com elas. Porém... A presença do Doni era uma barreira natural. A idiotice dele era tão poderosa que produzia um gás tóxico, um ofensivo gênio. Para lobisomens, é um veneno mortal. Mas agora que você tirou o idiota daqui... Vamos devorar essas casas e nossa população rapidamente se expandirá até sermos devorados pela coruja cósmica. É o ciclo da natureza, mas vai ser um bom tempo de vida até lá. Hoje à noite, nos banquetearemos com o sangue dos inocentes. Eram, por que? Obrigado.